Até a morte eu me arrago, com essa, é a minha vida Capoeira é a minha vida Capoeira é a minha vida Quatro filhos é a minha vida Capoeira é a minha vida Capoeira é a minha vida Capoeira é o meu amor Capoeira é a minha vida Capoeira é a minha vida Viva meu mestre, camarada Viva meu mestre, camarada Iê, capoeira, iê, capoeira, cavada Iê, 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 e rodzima, o tempo de tudo bem Iê, 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 ai, iê, ei, ai, o tempo de tudo bem Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 사람들이 Aia Aia E Aia E Aia Aia E Aia E Música Música